O Vermais de hoje começa mostrando o resultado da promoção Carol na sua casa, que foi lindo, na verdade emocionante, gente. A Isolete Silva, ela já acompanhava o Vermais há um tempão e teve a sorte de ser escolhida esse mês. A telespectadora foi às compras com a Carol, reorganizou o guarda-roupas e ficou ainda mais linda depois de uma tarde de salão. Olha só! Neste mês, o Vermais veio visitar a dona Isolete. Ela é uma telespectadora assídua, adora o programa e ela está louca de feliz porque a gente veio aqui, porque vai receber a Carol. Vamos lá, Carol? Vamos, vamos lá. E eu vim com presentinhos. Vamos conhecê-la? Olha a emoção da Isolete de conhecer a Carol. Isolete, diga. Eu estou emocionadíssima. É um sonho realizado. A gente quer conhecer um pouquinho da sua história. Podemos entrar na sua casa? Seja bem-vinda. Sou fã, nossa, de carteirinha da Ricker. Sou fã da Marta. Sou fã da Carol, sempre. E tem umas dúvidas assim que eu... Como é que eu vou te explicar? Eu tenho, às vezes, algumas roupas legais, mas eu, pelo meu tom de pele, eu não sei compor os looks. Além de olhar o teu guarda-roupa, eu trouxe uns presentinhos, ó. Muito obrigada. Eu espero que você goste. Depois a gente vai lá. É. Da Chamele e da Rafaela Boss. E agora eu quero conhecer, então, o seu guarda-roupa. Ai, ai, ai. Tchan, 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 tchan. Olha que lindo. Isso. Ai, meu Deus. O vestido. Eu trouxe um outro bem parecido em termos de modelagem, mas com um pouquinho do ombro de fora que tá super em alta. E como eu vi que você gosta bastante de jeans, de shortinho, eu trouxe uma camisetinha. Tem mais, tem mais presente. Vamos ver o da Rafaela Boss, o que eles trouxeram pra você? Gente, divina! Que linda! Pra alguém que gosta de jeans, uma sandália jeans, eu acho que eu vou agradar, né? Ai, meu Deus, amiga. Vamos ver, então, quais são as suas dúvidas e o que a gente pode aproveitar desses looks pra compor, pra misturar e fazer uma mistura boa. É uma peça básica do guarda-roupa. Uma saia preta e uma saia branca, todo mundo tem que ter. O que mais? Calça. Calças. Ó, a jeans, ó. Muito jeans. Linda! Tá super em alta. E aí, Carol, o que achou do look dela? Linda, super fashion, né, gente? Então, pra compor aqui, a dúvida, né? Então, a gente desabotou o último botão e faz aquele nozinho que eu tinha te falado, ó. Tá. Tá? Tem mais uma perguntinha sobre esse look, né? Qual é? Então, eu queria saber, com esse sapato, esse look, eu posso usar ela dobradinha embaixo da calça? Pode, com certeza. Esse é um grande truque, é um truque de style muito bacana, que é bacana pra quem tem pernas mais longas, é um pouco mais alta e, ao mesmo tempo, a calça é mais afunilada. Não pode ser uma calça flare, por exemplo, que é aberta embaixo, porque daí não vai funcionar esse truque. Look bem verão, né, Carol? Tem verão colorido, mas tá faltando uma coisa, né, Isolete? O que que tá faltando aí? Ah, eu acho que é arrumar a blusa. Isso, muito bem. Como que você usaria normalmente? Ah, eu acho que por dentro. Por dentro. A gente pode fazer o mesmo truque que a gente fez com a camisa. Só a pontinha e deixar pra fora, assim, a parte de trás. Ou colocá-la, isso. Ou colocá-la toda por dentro. Só que você pensa que acabou, Isolete, mas ainda não acabou. Que nós vamos fazer a sua transformação agora no cabelo. Tudo transformado, tá pronta? Tem mais ainda? Tem muito mais. Prontíssima! Vamos embora! Vamos lá, então. Tô curiosa pra saber como ficou Isolete. Daqui a pouquinho a gente vê juntinhos, tá? O resultado dessa transformação. Isolete cheia de simpatia. Adoro! É qui a gente vê que simpatia a caminho. remo.